Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje, gente, eu quero testar com vocês um lançamento da Mari Maria. Esse aqui é o primer iluminador da linha dela, que é o Crystal Tears. Esse que eu comprei foi na cor Aurum, mas ela lançou mais... Ele veio nessa embalagem muito linda, natalina, porque a intenção dela é justamente poder presentear alguém agora no Natal, né? Só que eu acabei danificando a minha embalagem na hora que eu fui abrir com o estilete. São 30ml de produto, você vai sentir de ação imediata, que a tua maquiagem vai ficar mais prolongada, você vai ter uma hidratação no rosto de 24 horas, vai suavizar as linhas finas, deixar a textura de uma forma mais regular, você vai ter uma pele hidratada e iluminada. E olha que frasco mais lindo! Ele é conta-gotas. Ó, ele é um produto que tem uma consistência, ó, parece que ele vai escorrer, mas não escorre. Ele é grosso, sabe? Ai, que coisa linda, olha! Pelo jeito, é um produto que rende. E que glow bonito que dá! Eu vou passar só na metadinha aqui, ó, pra vocês verem. Olha! Né, aqui não tem nada, e aqui com esse glow lindo. A sensação que eu tenho aqui na mão é uma sensação gostosa, eu sinto que tem um produto como se ele estivesse agindo na pele. Eu diria que ele tem uma fragrância, mas... Uma fragrância muito suave, eu não consigo identificar de que cheiro que se trata. Então, como que a gente vai fazer o teste, né? Já que ele menciona que vai ajudar a maquiagem a ficar mais prolongada, deixar as linhas, né, mais finas, um pouco menos visível. Então, um lado do rosto eu vou aplicar o primer iluminador, e o outro lado não. E daí no decorrer do dia a gente vê como que tá sendo a questão da durabilidade. Esse lado aqui vai ser o lado... Desculpa, eu vou olhar ali pra tela. Esse lado aqui vai ser o lado que eu vou aplicar. Eu não sei a questão de quantidade, primeira vez que eu tô usando, mas eu acho que aqui já vai ter uma quantidade boa. Nossa! Ele desliza muito fácil. A sensação na pele, gente, é uma delícia. Muito gostosa. Sério, o sensorial desse primer é muito bom. Tô passando aqui, ó. Na região da olheira, né, nas minhas linhas. Bem aqui na lateral do nariz. Bigodinho chinês. Ó, agora eu sinto que eu já não consigo deslizar, né? O produto já começou a grudar na pele. Aqui é onde eu já passei na mão, né? Que ela tá com aquele grudinho. Então eu vou esperar aqui um pouquinho. Peguei um espelho pra conseguir ver a questão do glow. Porque eu nunca sei se na câmera tá mostrando pra vocês ou não. Ele não é um primer que vai reduzir poros. Tanto é que aqui na caixa nem menciona isso. É um sérum para face, olhos e pescoço. Contém partículas peroladas ideais para trazer luminosidade à sua pele. Ele possui ativo vegetal que estimula a produção de colágeno, elastina e auxilia na hidratação biológica da pele. Contém pipitido de cobre. Ativo poderoso para rejuvenescimento e regeneração da pele com seu uso contínuo. Forma um filme protetor na pele, minimizando a sensibilidade causada pelos fatores externos, como vento e poluição. Hidratação imediata e ao longo do dia. Então, é isso que eu acho que eu senti, que eu tô sentindo aqui na verdade, na mão, sensorial. É desse filme que forma na pele. Então, gente, é um ótimo produto de skin care mesmo. Não usar apenas como pré-make, sabe? Mas pra vida. E daí você... Eu lavei o rosto, passei meus cremes. E daí você finaliza com ele pra meio que selar a pele, digamos assim, dos fatores externos. E não tem aquela questão da pele ser muito oleosa, não gostar. Porque ele não tem aquela sensação gordurosa. É uma sensação, eu diria, até que meio refrescante, sabe? Então, eu acho que quem tem a pele bem oleosa... Minha pele é mista, tá? Mas quem tem a pele bem oleosa vai se adaptar tranquilamente com esse primer. Eu sinto, gente... Nesse lado aqui que não tem nada, só do meu creme. Eu não sinto, assim, nada. Esse lado aqui eu sinto o produto. Mas é um sentir o produto como se ele estivesse agindo na pele. E não uma sensação ruim de gordura nem nada disso. Vamos pra aplicação da base. E me conte, por favor, aqui nos comentários, o que você acha. Você acha que reduziu a aparência das minhas linhas nessa região aqui dos olhos? A aparência dos poros, eu acho que continua a mesma, tá? É só mesmo uma questão de luminosidade, ó. Conseguem perceber a luz no rosto? Esse lado aqui não tem, ó. Tá bem mais opaco. E esse lado já traz uma luz. Agora eu já não tô sentindo mais ele agir na pele, tá? Isso já tem... deve ter o quê? Uns quase cinco minutos que eu apliquei ele. Então eu já não tô sentindo. A base que eu vou usar é a L30BT Skin, Bruna Tavares. E a esponja, Nina Secrets. Ó, gente, então a pele com uma camadinha da base BT Skin. Eu consigo perceber que com o Zan da base por cima, eu ainda vejo a luminosidade desse lado. Não sei se aplicando uma base com uma textura muito grossa, essa luminosidade ainda vai ficar visível. Como a base da Bruna é uma base fluida, com muita pigmentação mais fluida, eu consigo ver ainda essa luminosidade. E fica muito bonito. Mas assim, gente, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Cada vez mais as marcas vão investir em bases mais fluídas. Que tenham cobertura, mas sejam mais fluídas, sabe? É até questão de tecnologia mesmo, né? Não ser mais aquela pasta, né? Aquela base que parece uma pasta. Vai ser cada vez essa coisa assim mais glow também. E mais leve pro rosto. Vamos ver se você consegue perceber a diferença, né? Esse lado aqui. A base, ela traz um pouco de viço. Da própria base. Mas esse lado aqui, eu vejo que tá mais. E tá muito bonita o rosto desse lado. Eu não quero usar mais um produto pra gente poder ver certinho a questão aqui desse primer. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de base aqui na região das olheiras. E aqui é onde eu tenho um pouco de manchinha de espinha. Mas é bem pouquinho, tá? Eu vou usar esse primer também com outras bases, né? Mas nesse primeiro teste, vamos ficar com essa base aqui, BT Skin. Ó, minha segunda camadinha deu uma cobertura um pouco melhor na minha olheira. Claro que eu ainda percebo que tenho olheira, mas não me incomoda. As manchinhas aqui também estão tranquilas. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a pele com o meu blush. Vou passar uma máscara pra cílios, um batonzinho. Não vou aplicar minha bruma fixadora, tá? Porque eu não quero colocar mais nada aqui que venha interferir na durabilidade da maquiagem. Porque a bruma que eu tenho, que é da LF Pro, ela é uma bruma que ajuda muito a fixar a maquiagem. Então, eu não vou usar ela, tá? E eu vou usar um pouquinho de pó solto. Vou usar o pó da LF Pro. É, vamos ver a questão aqui da... De marcar, já que ele minimiza ali, né? A questão das linhas finas. O que vocês acham? Esse lado, sem primer. E desse lado, com primer. Olhando aqui no espelho, gente, bem de pertinho, eu consigo perceber que como esse lado com o primer iluminador tá muito mais bonito, a questão das minhas linhasinhas. E praticamente nem tá marcado. Se você reparar, esse lado aqui tá um pouquinho marcado. E olha esse lado. Praticamente zero marcação. Esse lado aqui, ó, ele só marcou nessa minha linha, que é um pouco mais funda. E esse lado aqui, eu já consigo perceber mais linhas marcadas. Dá pra perceber a diferença, né? E olhando aqui na câmera, ó, quando eu viro o rosto, eu acho que tá tão bonito esse efeito iluminado. Então, tá. Assim, gente, no contexto geral aqui pra vocês, de aplicar o produto e ver a diferença dele agindo aqui com a base, eu já percebi. E amei o que eu tô vendo desse lado. Agora, a questão da durabilidade, a gente vai ver no decorrer do dia. E eu trago o take aqui pra vocês, lá pro final do dia. Agora já deve ser quase 10 horas. Como eu disse, agora são 9 horas e 53 minutos, tá? Eu vou finalizar aqui e já volto a mostrar pra vocês como que ficou tudo finalizado. Voltei, então, gente, pele finalizada. Fiz uma maquiagem aqui nos olhos. Com a pele finalizada, gente, o que eu percebo? A diferença maior é nessa região aqui das minhas linhas dos olhos. As minhas linhas aqui da testa, eu não consigo perceber diferença, até porque eu acho que elas são um pouco mais grossinhas, assim, e aí a pele aqui da testa também é uma textura mais grossa do que essa pele aqui, que é mais fina, né? Então, nessa parte aqui, ó, eu vejo muita diferença, uma diferença muito positiva. Acho que fica muito bonito o acabamento de uma forma geral desse lado em relação a esse lado. Claro que aqui eu apliquei o iluminador, né, gente? Apliquei o iluminador e o meu contorno cremoso da LF Pro, o Cream Color, e o iluminador da LF Pro, o Beige. E paleta cores da LF Pro e o volume da LF Pro da máscara para cílios. Quer dizer o quê? Batom é Nina Secrets. Eu vou agora viver a vida. Hoje é um dia que não está tremendamente calor, o dia tá cinza, porém tá abafado. Vocês conseguem perceber a diferença desse lado? Como esse lado tá com um acabamento bem bonito, bem glow? Esse lado aqui já não tá assim com esse acabamento todo. Tá bonito, mas esse aqui tem um tchan a mais. Gente, agora é 5 horas da tarde, então tem 7 horas que eu estou com a maquiagem. O que acontece? A maquiagem já cedeu um pouquinho aqui no queixo, aqui assim, em volta da boca, porque eu comi, peguei no Matheus, rolou baba, rolou beijo, rolou mãozinha dele, assim, no meu rosto. Então, já aconteceu algumas coisas aí. Mas, a diferença grande, assim, que eu vejo mesmo, é na questão das linhas finas, tá? Nessa parte minha aqui dos olhos, as linhas finas. E nessa parte aqui, assim, ó, do rosto, esse alto aqui do rosto, o alto da maçã, eu consigo ver um pouquinho de diferença. Eu sinto que esse lado aqui tá mais bonito, que esse, você sabe o glow aqui da pele, tudo, a maquiagem, né, o iluminador aqui. Vocês conseguem perceber essa diferença? Aqui eu tô bem na frente da janela, então, não sei se consegue perceber melhor a diferença que eu tô falando pra vocês. Esse foi o vídeo, então, testando esse primer iluminador, lançamento da Mari Maria. Eu espero muito que tenha te ajudado, caso você esteja pensando em se presentear ou presentear alguém. É um produto que tem uma qualidade muito boa. E também, gente, eu tô amando que as marcas estão lançando produtos que é pra cuidados com o rosto. Não é apenas uma base, não é apenas um primer, não é apenas um batom. São produtos que tem tecnologia pra cuidar, pra tratar da nossa pele. Se você gostou desse vídeo testando, comenta aqui pra mim o que você achou, se você gostou, se você viu diferença do jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Quero muito saber, tá bom? Se inscreva no canal, que isso me deixa muito feliz. E o teu like ajuda muito. Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.